determinações estatutárias e regulamentares da Associação Internacional de Lions Clubs do Distrito LD1 e deste clube, peço a madrinha PDG Lino Rigo que faça a apresentação de suas futuras afilhadas. Companheiro presidente João Dario, domadora Fabiola, governador Marco Túlio Vargas, e mais dirigentes presentes à mesa diretora, quero com muito prazer apresentar as minhas afilhadas. A doutora Tânia Rosa Cascais, nascida em Minas Gerais e migrou para Santa Catarina com sua família na década de 60. Graduada em Ciências Sociais pela UTFPR e mestre em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, participa atualmente como pesquisadora do grupo de Ciência, Tecnologia e Gênero no grupo GTEC. Tem três filhos e é casada com o nosso companheiro Cascais, João Carlos Cascais. Está escondido aqui. Minha outra filhada é a Margui Rotral Garg da Silva, natural de Canoinha, Santa Catarina, profissão professora de Educação Física, mãe de Camila Luísa, Estudante de Arquitetura em Portugal, no 5º ano, e Daniel, 2º ano, Estreante de Engenharia Elétrica, 3º ano, Estudante de Engenharia Elétrica. Atualmente empresária, sócia gerente da empresa Dolphin, Construções Civis e companheira do Luiz Tadeu Garg da Silva. Faz tempo que ela é minha companheira, 37 anos. Eu tenho muito prazer de apresentar as minhas afilhadas. Prezadas senhoras, em nome dos associados do Lions Clube Curitiba Batel, expresso a minha satisfação em iniciá-los para integrar o quadro social deste clube e, consequentemente, passar a formar parte e pertencer à grande família leonística. Por sermos membros de uma organização idealista, temos a nossa visão, a missão, os propósitos dos Lions Clubs e o Código de Ética do Leão, cujo teor, como foi previamente apresentado e discutido com as senhoras, dispenso a sua leitura nesta solenidade. Chegamos ao momento culminante desta cerimônia e peço a gentileza de que todos se ponham em depósito. Chegamos ao momento culminante desta cerimônia e peço a gentileza de que todos se ponham em depósito.